Jesus, nós te agradecemos por esta noite maravilhosa. Pai, nós te agradecemos pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos por esta gente maravilhosa aqui no Brasil. Pai, nós queremos te agradecer por este povo maravilhoso, este povo bonito que são os brasileiros. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, Deus. Nós te agradecemos porque o Espírito Santo está aqui esta noite. Para quebrar as cadeias de todos aqueles que querem ser libertos. Eu te agradeço, Deus. Porque há 14 anos atrás, Eu estava totalmente amarrado. Eu estava totalmente preso. Eu me perdendo no pecado. Eu estive em 5 prisões diferentes. Em e out of jail my whole life. E estive cativo a minha vida inteira. Em drug programs. Eu estava tomado pelas drogas. Em e out of the religious church. Estava afundado em religiões. Mas eu estava sempre buscando por algo. Em um dia. Mas um dia. Em um dia. Em um dia. Quando eu achava que estava perdido. Eu disse Jesus. Eu não consigo mais viver a vida assim. Eu farei o que for preciso. E naquele momento. Ele apareceu para mim. E ele me libertou. Eu estava tomando todas as drogas mentais. E eu tomava. Eu era viciado em todos os tipos de drogas. Eles disseram que eu estava louco. E alguns diziam que eu estava doido. Eu vendi drogas. Eu estava tão prostrado. Eu fiz drogas. Eu nunca tive dinheiro. Porque se eu tivesse dinheiro. Eu gastava em drogas. Eu não podia ter nenhum dinheiro. Porque todo o dinheiro que eu tinha. Eu gastava nas drogas. Mas eu estava buscando por algo. Eu estava vazio. Eu gostaria de ler Lucas capítulo 19. O poder de Deus. Vai libertar você. E você não será mais cativo. E você não precisará mais pecar e viver nas trevas. Jesus é a luz do mundo. E se ele fez isso por mim. E se ele me enviou aqui essa noite. Para dizer a todos vocês sobre ele. Porque ele ama você. E nós sabemos que existe uma guerra acontecendo no mundo espiritual. Satanás quer levar você para o inferno. E Jesus quer levar você para o céu. Nós já não sabemos mais quanto tempo nos resta nesse mundo. Ninguém mais sabe quantos dias ainda temos e iremos respirar. Somente Deus sabe. Essa noite pode ser a sua última noite aqui nessa terra. Mas se você ouviu o evangelho. Que Jesus morreu na cruz. E ressuscitou da morte. E ele está chamando você para vir e receber o dom da salvação. Sem dinheiro. Sem custo. Ele pagou tudo com o teu sangue. Não perca essa noite. Essa oportunidade. Sem ter os seus olhos abertos. E nunca mais você será viciado em drogas. Não mais você será viciado em pornografia. No mais Satanás irá manter você cativo. Agora eu tenho um novo destre. E eu tenho a alegria do Senhor. E eu realmente vivia e era como uma pessoa doida. Falando sobre Jesus. Mas hoje. Com o fogo de Jesus. Hoje falando do fogo de Jesus. E eu tenho que falar para todos sobre ele. Nós vamos para a Índia. Paquistão. África. Guatemala. Costa Rica. Essa é a minha 13ª viajada para o Brasil. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. Lucas 19. Lucas 19. And Jesus. Passed through Jericho. E tendo Jesus entrado em Jericho. And there was a man named Zacchaeus. E eis que havia ali um varão chamado Zacchaeus. Which was the chief among the publicans. Que era chefe dos publicanos e era rico. And he was high up on the. He was a thief. E ele era muito rico. He collected taxes and stuff like that. Ele coletava os impostos e coisas assim. And he was rich. E ele era muito rico. He had everything the world could give him. Ele tinha tudo que o mundo poderia dar a ele. Mas esse dia. Mas esse dia. Ele ouviu sobre esse Jesus. Ele ouviu sobre esse Jesus. E todos vocês. Todos vocês que estão no parque. Heard about this Jesus. Ouviram. E estão ouvindo sobre esse Jesus. You may not be paying attention with your. Because people around you. Talvez você não está dando toda a atenção. Por causa do movimento ao seu redor. Mas de alguma forma você está ouvindo a mensagem. Porque o Deus que criou o universo. Ele criou você. E existe algo dentro de você. Que faz você reconhecer. Que existe algo mais na vida. E ele procurou ver Jesus. E ao ver a Jesus. Quem ele tinha passado. Ele não conseguia ver a presa. Porque ele era muito pequeno. E ele não conseguia ver a Jesus. Porque ele era de estatura pequena. Então todas essas pessoas vieram a ver a Jesus. Eles ouviram sobre os milagres. Eles ouviram sobre o poder. Eles ouviram sobre a abertura. Eles ouviram e viram o cego vendo. Eles ouviram coisas assim. E eles começaram a sentir curiosos. E ficarem curiosos. Então isso estava queimando no coração dele. Ele sabia que o seu mal é que não estava certo. E ele sabia que algo não estava certo. Ele sabia que ele estava tirando vantagem das pessoas. E ele sabia que na profissão dele. Ele estava tirando vantagem das pessoas. E de repente a sua consciência começa a pesar todos os dias. Então ele subiu até a árvore. Mas você sabia que Deus. Que Jesus Cristo. Ele sabe o nome de cada um aqui presente. Ele conhece e sabe cada fio de cabelo que você tem na cabeça. Você acreditando nisso ou não. Ele sabe todas as coisas. Então Zacchaeus subiu na árvore. E ele subiu numa árvore. Porque ele era pequeno e ele queria ver Jesus. E ele subiu antes e subiu para a árvore. E Jesus veio para o lugar e olhou. E correndo adiante e subiu a uma figueira brava para o ver. Porque havia de passar por ali. E quando Jesus veio para o lugar e olhou e disse a Zacchaeus. E quando Jesus o viu. Disse a ele. Zacchaeus! Ele nunca tinha encontrado Zacchaeus antes. Você ainda não tinha encontrado Zacchaeus. Talvez alguns de vocês nunca tiveram um momento íntimo com Cristo ainda. Mas ele sabe todo o pensamento que passa sobre a sua mente agora. Jesus disse, desce de pressa porque hoje me convém pousar em sua casa. Mas quem ele pensa que é? Ele é Deus. E ele disse a Zacchaeus. Porque ele viu o coração de Zacchaeus. E ele sabia que ele estava com fome. E ele sabe do seu coração. E ele sabe se você tem fome por ele. Jesus Ele se posicionou e foi até a casa desse homem. E Ezequias, descendo, foi e esteve com ele alegremente. E quando ele viu que eles todos murmuravam. E apresentando-se, desceu e recebeu. Muito feliz e vendo todos isto, murmuravam. Dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Todas as pessoas religiosas. Todas as pessoas religiosas. Todas aquelas pessoas religiosas. Eu pensava que ele era um homem saco. Começaram a dizer, eu achava que ele era santo. Como Jesus Vai estar com um pecador. Por que ele é tão santo? E todas as pessoas religiosas. As pessoas religiosas. Os fariseus. Os saduceus. E nos americanos costumam dizer que eles estavam tristes. Porque eles não podiam ver. Mas isso nunca funciona aqui. Somente em inglês. E eles disseram, como pode ele hospedar na casa de um pecador? E Ezequias apresentou-se diante do Senhor e disse. Quando ele encontrou Jesus. Quando ele encontrou a Jesus. E ele sentiu o amor de Deus. E o Espírito Santo estava convencendo ele. Porque nenhum homem pode chegar a Deus. A menos que o Espírito Santo o convença. E eu não quero saber o que você tem feito. Eu não quero saber o que você tem feito. Eu não quero saber o que você tem feito. Eu não importo o que você pensa. O Espírito Santo nos trouxe aqui esta noite. E o Espírito Santo está trazendo muitos de vocês. E você agora tem que abrir mão do seu orgulho. E naquele momento. Quando ele aceitou o amor de Deus e de Jesus. Quando ele sentiu esse amor dentro dele. Ele parou de preocupar com o que as pessoas ao redor pensavam a respeito dele. Ele não se preocupava com o que eles achavam dele. Era só ele e Jesus. E Jesus não importava com o que as pessoas religiosas pensavam sobre ele. Porque era algo divino naquele momento. Era um encontro divino. E Deus está dizendo para você. Ele quer ir à sua casa esta noite. Ele está dizendo. Eu irei entrar na sua casa esta noite. E a Bíblia diz que todos quantos que ouvirem a tua voz. Ele está dizendo que irá encontrar com você esta noite. E você irá recebê-lo. Porque Jesus. Ele veio salvar todo homem e mulher nesta terra. Ele te ama com tal intensidade. Ele morreu na cruz. E ressuscitou dos mortos. E o sangue dele. Tem poder. Para libertá-lo. Para fazer. Uma nova pessoa. Você será uma nova criatura. E os seus olhos serão abertos. E você verá. Zaqueu começou a ver aquele dia. Eu vou levar um novo caminho. E ele começou a dar passos novos. E olha o que ele disse. E Zaqueu stood before the Lord and said. Lord, I'll give all half my goods. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor. Senhor, eis que eu dou aos pobres. Metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém. Eu restituo quatro vezes mais. Nós temos aqui um coração que se arrependeu. E Jesus libertou Zaqueu. E Jesus libertou Zaqueu. Este dia. Hoje. Este pode ser o seu dia. Pode ser o seu dia. Ele disse este dia. Eu estou dizendo hoje. Salvação. A salvação. Está chegando em você, Zaqueu. Pode ser o seu dia hoje. Pode ser o seu dia hoje. Você está pronto para uma nova vida? Você está cansado e está vazio? Você está cansado de tentar várias outras coisas para preencher o vazio do seu coração? Mas talvez nada te satisfez até hoje. Hoje a salvação está chegando até você. E hoje você pode se tornar um filho de Abraão. Porque o filho do homem. Ele veio buscar. E salvar. Aquilo que havia perdido. No jardim. Adam e Eva. Eles tinham uma intimidade com Deus. E eles foram. E Deus disse para eles para não comer. Do fruto. Do conhecimento do bem e do mal. Deus disse para eles. O dia que você comer esse fruto. Você certamente morrerá. E eles comeram. E Deus sabia que eles haviam corrido. E Deus colocou aquele fruto por uma razão naquele jardim. Porque ele tinha um plano. Antes da fundação do mundo. E este plano era você. E qualquer um. Que clamar pelo nome de Jesus. Receberá a vida eterna. Ele queria que as pessoas façam isso. E a única árvore que estava naquele jardim. Era Jesus. E agora nós temos aqui Jesus. E Satanás. Você não pode escolher ambos. No jardim. Estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida. E Jesus. Ele é a palavra da vida. E ele disse que todos quantos. Que o receber. E o receber. Todos aqueles que. Come to me. Que vier a mim. Que vier a mim. Eu o darei. E eu te darei descanso. Existia uma mulher. Que foi. Uma mulher que fez da sua vida. Muitas coisas ruins. Jesus nunca tinha conhecido essa mulher. Encontrado essa mulher pessoalmente. Mas ela disse. Eu não tenho um marido. E Jesus falou. Mas você tem cinco. E o que você vive com ele agora não é o seu marido. Mas ele demonstrou amor por ela. E ele sentou com ela. E ele não somente compartilhou palavras de conhecimento. Mas ele disse todas as coisas que ela tinha feito. Mas ele disse. Se você tivesse me pedido. Por águas vivas. Eu daria a você. Ela era uma pecadora. Mas estava no lugar certo. No momento certo. E agora. Você está no lugar certo. No momento certo. E Jesus está aqui hoje. E fazendo um convite a você. Para você beber. Dessa água viva. Tudo o que você tem que fazer. É pedindo. Porque você está com sede. Zaqueu estava com fome. A mulher também, Samaritana, estava com sede. E eu digo a você. E eu digo a você. Todos quantos. Estão com sede. E estão com fome. E talvez não saibam como satisfazer. E a resposta é Jesus. Ele é a árvore da vida. Ele estava no jardim. E eles estavam cobertos de glória. E quando eles comeram do fruto. Os olhos deles foram abertos. E eles viram que eles estavam nus. E eles se esconderam com folhas. Mas agora. Nós temos uma oportunidade. De sermos cobertos pela glória de Deus. O nome dele é Jesus. O Deus que criou os céus e a terra. Ele, com o poder das suas palavras. Ele trouxe a existência a todas as coisas. Ele, com o poder das suas palavras. Criou os animais. E ele disse. Haja luz e houve luz. Ele dividiu os céus. Dividiu as trevas e a luz. Mas uma coisa em especial ele fez por você. Ele se curvou na terra. Ele criou ali em barro a sua criação. E ele pegou aquele barro. E ele formou o homem do barro. E ele formou o homem do barro. Segundo a sua própria imagem e semelhança. E ele soprou o fôlego de vida em Adão. E Jesus. Wants to breathe life into you. Ele quer sobrar o fôlego de vida em você essa noite. Ele quer fazer isso essa noite em você. You will be apart from God forever. Senão, você estará longe de Cristo. Parado de Cristo pra sempre. Ele soprou o fôlego de vida em Adão. O fôlego de vida em Adão. E that's why Satan hates you so much. Por isso que Satanás odeia você dessa forma. Because you look like God. You were created in His image. You were created for a purpose. Você foi criado com um motivo, um propósito. You have a destiny. Você tem um destino. Você existe por um propósito. God does not make junk. Deus não brinca. E Satanás sabe disso. He is relentless to not let you know who you really are. Ele não quer que você... Você descubra que você realmente nasceu pra ser. You are destined for greatness. Você foi destinado a ser... Everyone... A ser grande... Of us. Cada um de nós. Was God's plan. Fomos feitos segundo o plano de Deus. And I tell you... E eu digo a você... To call out for Him. Pra clamar a Ele. Don't let your pride... Não deixe o seu orgulho... That's what made Satan fall was his pride. Isso que fez com que Satanás caísse, o seu orgulho. Don't try to become famous. If you choose to save your life... Se você escolher salvar sua vida... You will lose it. Você perderá. But if you lose your life... But if you lose your life... This life, you will gain life. Essa vida, você a ganhará. And life is in the blood. E nós sabemos que a vida... Ela está no sangue. O poder está no sangue. Anybody... Vocês não podem nem dormir à noite. Because demons are tormenting you. Porque demônios têm atormentado você. Jesus will set you free. Jesus irá libertar você. God is calling you out now. Deus está chamando você agora. Put your name where Zacchaeus' name is. Coloca o seu nome assim como Zacchaeus colocou o nome dele. And come down from the tree. Que você possa... Assim como ele desceu da árvore. And receive Jesus tonight. E recebeu assim você também possa descer e receber Jesus essa noite. Porque está chegando o dia... No qual Deus não irá mais... Deixar com que esse tempo da graça permaneça. Deus irá descer dos céus. E Ele vai retornar para levar o seu povo. E todos quantos que negaram o nome de Jesus... Serão separados eternamente. Deus me libertou. Das drogas. Da ira que eu sentia de mim mesmo. Depressão. Depressão. Solidão. Tentei me matar duas vezes. Não existe nada que Ele não possa fazer. Até alguns de vocês que estão saindo agora... Lembra disso. Eu não fui salvo dentro de uma igreja. Eu fui salvo numa casa de viciados de recuperação. Eu lembro que Jesus... E eu lembro que Jesus... Is the name and the door to salvation. Esse Jesus que traça a missão. But in no other way is any man saved. E não existe nenhuma outra forma... Buddha isn't the door. Do homem ser salvo. Mary is not the door. Buddha não é a door. Não é a porta. A Maria não é a porta. Jesus is the only door. Jesus is the only door. And there's coming a wedding. And you must have on the garments. And the Jewish culture... When there was a wedding... Quando nós vemos no jardim... Everybody wears the same thing. Everybody is wearing the same thing. Todas as pessoas estavam vestindo a mesma roupa. A mesma coisa. Because everyone's in agreement with the groom. Porque todos estavam em concordância. And when you become born again... E quando nós nascemos de novo... You get to put on the wedding garments. Nós temos que colocar as vestiduras de Cristo. Because the kingdom of God is like a net. E o reino de Cristo é dessa forma. And it's thrown out. E ao ser lançado. And it gathers everything in. E ele consegue colher todas as coisas assim. The bad and the good all together. Todas as coisas boas e ruins vêm junto. And then on the day of judgment... Mas no dia de julgamento... God takes the bad... And puts it into the fiery furnace. Deus tira aquilo que é mal... E joga no fogo. The angels are the reapers. Os anjos de Deus estarão também trabalhando na... And the good are going into the barn. Tirando os bons e os ruins. And there's coming a day... E está chegando o dia... That all that call on the name of Jesus... Shall be saved. Podem ser salvos. God wants you to follow Him. Deus quer que você o siga. Pick up your cross today. Pega tua cruz essa noite. Deny yourself. Nega a si mesmo. And receive His love for you. E receba o amor dEle por você. There's no greater love... Não existe amor maior... Do que aquele que derramou a sua vida... For his brother. Pelo seu irmão. Two thousand years ago... Dois mil anos atrás... That's what Jesus did. Isso foi o que Jesus fez. He died for your sins. Ele morreu pelos seus pecados. That you don't have to die. Para que você não pudesse morrer... But you have to receive it. Mas você precisa receber... It's a free gift. Você precisa receber esse presente. And if anybody wants prayer tonight... And if anyone wants to receive this free gift... Nós vamos ter um momento de oração. Se você quiser receber esse dor gratuito... Come to Jesus. Venha a Jesus. You need a healing in your body. Se você precisa de cura no seu corpo... He will heal your body. Você receba agora a cura. Come to Jesus. Venha a Jesus. Father, we just open these altars right now. Pai, nós te agradecemos agora. And we thank you, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. That we believe... Porque nós cremos... You are the way... Tu és o caminho... You are the truth... Tu és a verdade... You are the life... Tu és a vida... There's no other way to the Father... Não existe nenhum outro caminho a Deus... But through you, Jesus. Mas através do Senhor, Jesus. And I thank you, Jesus. Eu te agradeço, Jesus. That you changed my life. That you changed so many people's lives. And you changed so many people's lives. And we're building an ark. And there is your church. Nós estamos construindo a tua igreja. And there is a storm that is coming. And there is a darkness that is coming. Nós estamos vendo, Pai, as trevas se achegando. And there is a day, a terrible day that is coming. Nós sabemos o dia que está chegando. O dia terrível que está chegando. But a great day. Mas o grande dia. For those that know their maker. Por todos aqueles que conhecem o Redentor. There is nothing... Não existe nada... Worth... Mas não existe nada melhor... Denying Jesus. Ou não existe nada pior do que negar a Jesus. He is reaching out for you today. E Ele está chegando a você essa noite. And He'll keep reaching out for you. E Ele está constantemente buscando você. E Ele quer te alcançar. You need to take hold of His hand. Você precisa estender as mãos pra Ele. Ele loves you. Ele te ama. And He's seeking you. E Ele está procurando você. You are His treasure. Você é o tesouro dEle. The field is the world. O campo... And He's coming for you. Você... Ele está vindo pra você. Father, we thank you. Pai, nós te agradecemos. That you love your people, God. Que você ama o seu povo. Father, we pray for healings to break out right now, all around. Nós oramos para que a cura do Senhor possa manifestar agora em cada canto. We thank you for the power of the gospel. Nós te agradecemos pelo poder do Evangelho. And we thank you that hard hearts have heard your word. Nós te agradecemos porque o nosso coração, Ele ouviu a tua mensagem. E a tua palavra, Deus, é como um martelo que esmiúça os corações. O Senhor é maravilhoso, Deus. E a tua misericórdia... Ela clama por justiça. E o teu amor... Que nos persegue... No matter what... Uma vez... We love you, God. Nós te amamos, Deus. I can't begin to tell you... Nós estamos aqui pra dizer... How much He's done for us. E agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Espírito Santo, comece a mover, Pai, na vida dessas pessoas. Heal backs right now. As pessoas, ó Deus, que estão desviadas. Like open hearts right now. Que o Senhor possa quebrar corações nessa noite. Oh, Deus, que o sangue de Jesus... Power and the blood of Jesus... O poder que há no sangue de Jesus... Oh, Ele é maravilhoso. A tua graça é maravilhosa. Pai, nós clamamos pela tua graça. Reach out to the people. Alcança essas pessoas essa noite. Vassa, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor. Aleluia. 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 Obrigado.